Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Aura Included da nossa base tubular e eu criei um monstro, eu criei aqui uma fábrica de magma infinita, o negócio não para de subir aqui o magma, eu quase esqueci de colocar esse vulcão aqui para fazer a super pressurização, eu deixei já aqui construídas as coisas, tudo quente para bexiga, eu vou só esperar, eu vou deixar aberta na verdade essa porta aqui, qual que é a ideia aqui? Aqui, está vendo, já tem magma aqui, nessa parte de baixo aqui, a ideia é que ele solte o magma e deixe magma aqui, nesse bloco, quando ele deixar o magma nesse bloco, eu venho aqui e coloco hidrogênio, porque, ah, está no vácuo já aqui, Vou ter que colocar hidrogênio e dióxido de carbono, porque eu tenho já dióxido de carbono engarrafado, mas hidrogênio eu não tenho, hidrogênio eu não tenho, eu tirei todo mundo dos foguetes, tá, porque... É... peraí, deixa eu só, cadê... hidrogênio aqui, vou mandar pegar aqui um hidrogênio aqui, em prioridade 10, aí, pronto. Eu fiz algumas alterações para ver que passou vários ciclos, eu estava fazendo alterações aqui na base, aqui, ó, referente à alimentação, tá vendo, eu automatizei aqui a colheita dos cogumelos, tá, já estou mandando os cogumelos colhidos já para cá, deixa eu aumentar a velocidade aqui, senão não, daqui é até amanhã, né, tá vendo, já está mandando os cogumelos já para cá, para dentro, junto com os demais ingredientes, né, aqui já é tudo já fabricado já, então essa parte aqui está pronta. Por que que passou tantos ciclos? Porque eu coloquei para escavar essa área aqui, ó, lateral aqui, eles estão finalizando já, e eu coloquei para escavar também aqui em cima, ó, essa área superior aqui, ó, coloquei para escavar aqui em cima também, já estão escavando já, estão finalizando. Falta pouco, né, aqui não para de cair, é, regolito, né, vai parar de cair quando chegar 1450 a temperatura, e aqui eu fiz um esqueminha aqui para não ficar, é, tomando dano toda hora aqui, eu coloquei dentro do petróleo, e o próprio regolito aqui, ele vai controlar a temperatura aqui do, do autocoletor e do carregador de transporte, tá, o próprio regolito aqui dentro aqui, ele vai controlar essa temperatura, porque eu fiz de termita, então a temperatura de sobreaquecimento agora disso aqui é 975, tá, eu já consegui trazer tungstênio já, foguete está aqui, é, na verdade, deve estar voltando, deixa eu ver, pô, acabou de sair, não, acabou de sair, 27%, ele está indo buscar só tungstênio, tá, esse foguete aí, então ele está fazendo essa, essa parte aí, tenho 12 foguetes, né, no caso 11 agora, um está prontinho para ir para a brecha temporal e os outros estão aguardando o que? Petróleo, aí ó, que beleza, acabou meu petróleo, eu esqueci de continuar retirando o petróleo, e eu estava pensando seriamente em adentrar nessa área aqui, ó, e utilizar este vulcão aqui para cozinhar petróleo, eu estava pensando seriamente em fazer isso, não está tão difícil aqui de fazer isso aqui, quer ver, ó, se eu abrir essa área aqui, ó, 3 de altura, e abrir aqui mais 2 de altura, na verdade, não, não precisa de tudo isso não, é só eu colocar nafta aqui, ó, colocar uma garrafinha aqui, ó, e aí eu consigo acessar aqui no vácuo tranquilo, ih, caramba, tem que tomar cuidado com essa barrela aqui, ó, para não escavar, para não escavar ela sem querer, aí eu pingo nafta aqui, aí eu consigo entrar aqui tranquilão, e consigo abrir esse vulcão aqui e trabalhar com ele, é, eu tenho espaço, bastante espaço aqui para trabalhar com ele, né, tá vendo, tem uma área gigante aqui de obsidiana aqui a mil graus, deixa eu cancelar lá isso aqui, mas vai ficar tirando o hidrogênio aqui para sempre, né, deixa eu ver quanto falta lá para o vulcão soltar, que eu preciso do magma aqui para fazer o, ah, já vai soltar, meio ciclo já, e os vulcões lá embaixo estão quase disponíveis aqui para eu fazer o mesmo esquema, né, deixa eu ver como é que está a situação aqui deles, esse aqui eu já posso fazer, esse aqui eu também já posso fazer, só faltam esses dois, eu já falei, né, quando o magma chegar nessa altura aqui, eu quebro esses dois blocos aqui e vou mexer com esses vulcões aqui, tá, vou super pressurizar eles, por enquanto ainda não vou mexer não, ó, muito pouco é casco, eu parei de mexer aqui, eita, quebrou aqui os canos, o que aconteceu, a temperatura está chegando a 100 graus aqui, mano, o que aconteceu, ah tá, é porque eu fiz aqui, ó, isso aqui, ó, eu fiz vários, é, tá vendo aqui, ó, estou removendo o dióxido de carbono aqui, que está uma pressão muito alta, estava, estava zoando tudo aqui, ó, essa pressão estava zoando tudo aqui, ó, estava acima de 10 quilos de pressão, e meus pinheiros não estavam crescendo mais, eu preciso dessa água aqui? Eu não preciso dessa água, tá, essa água aqui, ela entra aqui junto com o meu outro sistema aqui, ela retorna para cá, né, entra aqui nessa, nisso aqui e vai lá para a produção de oxigênio, tá, eu não preciso dessa água, ah, tá, na verdade ela não está vindo nessa temperatura, ela ganhou essa temperatura aqui, né, esqueci de trocar os canos aqui, ó, aqui está muito quente, e aqui e aqui, esqueci de trocar os canos aqui, essa área aqui já está quente, já, aí beleza, vou trocar os canos, isso aqui posso desconstruir, isso aqui eu não uso mais, faz muito tempo, está vindo daqui, tá, esse calor todo, ó, ainda tem aqui uma bolha de vapor aqui de 946 quilos a 582 graus, deixa eu só finazear aquele vulcão, eu parei aqui a criação das vulcões, parei não, né, eu não continuei aqui a construir, essa aqui já está normal já a criação, já está rolando já, deixa eu ver aqui o vulcão, falta 34 segundos, vamos aguardar aqui, olha lá, isso continua escavando aqui, e aí eu vou ir jogando esse material aos poucos, o que eu vou fazer? Eu vou começar jogando pelas duas laterais aqui, ó, vou começar jogando aqui, ó, e aí esse material todo vai cair lá embaixo, e aí aos poucos eu vou escavando e vou liberando isso aqui para cair dentro do magma, e tudo isso aqui vai virar magma também, aí, beleza, é isso que eu quero, ó, então eu já posso colocar aqui para trazer hidrogênio, prioridade 10, tarefas, ok, já está vindo trazer, está vendo, aqui não tem erro, vai ficar uma bolinha de magma aqui, uma bolha de magma aqui, então o que tiver aqui dentro vai ficar preso, eu acho que esse aqui é a melhor, é a melhor situação possível para você super pressurizar o magma, porque você cria a bolinha de magma aqui e outra aqui, ó, o ideal é que você esteja no vácuo, né, o ideal é que você esteja no vácuo para fazer isso, mas se não estiver no vácuo não tem problema, inclusive deixa eu até, deixa só ele vir jogar aqui o, cadê ele? Deixa eu acompanhar ele? Se eu der dois cliques não vai? Caramba, tá, ele já está indo lá colocar o botijão, e assim que ele colocar o botijão eu troco para o botijão de dióxido de carbono, Ok, beleza, ó, hidrogênio, um quilo, né? Não? Tem mais? Ok, hidrogênio e entra dióxido de carbono agora, deixa eu copiar essa blueprint, e eu vou colar ela aqui. Assim. Aqui eu tenho que jogar nafta, líquido, nafta, prioridade 10, ativar autoengarrafar, o cara jogou lá, né? Jogou, beleza. Aqui eu já posso cancelar, prioridade 1, fez aqui o glitch, beleza, dióxido de carbono e hidrogênio, aqui está pronto, aqui é só fechar agora, que ninguém mais entra. E já era. Essa porta aqui eu posso manter aberta, tranquilo. Eita, o que aconteceu aqui? What? Dá uma bugada aqui, mano, dá uma bugada nisso aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu vou jogar nafta. Aí, já jogou. Cancela, prioridade 1. E aqui eu entro assim agora. Assim. Eles conseguem escavar. Se eu chegar até aqui, eles conseguem fazer tudo, menos escavar aqui, né? Aqui eles conseguem subir, aqui eles conseguem construir, eles abrem a porta, passam... Aqui eles conseguem fazer tudo. Aí, beleza. Super pressurizar aqui esse magma. Com ele super pressurizado aqui, eu tenho o controle dessa escotilha aqui, ó. Então, quando eu quiser tirar esse magma daqui, eu controlo através... Tá faltando alguma coisa aqui na blueprint, não tá? Faltou o temporizador. Acho que eu não copiei, não. Acho que eu só copiei essa área aqui mesmo. Não prestei atenção. Ok. Pressurizar esse outro vulcão aqui. Por quê? Porque a ideia é começar a trazer petróleo daqui. Esse aqui eu deletei, né? Isso aqui eu quero deletar e fazer de novo. Isso aqui não tá legal, não. Eu quero deletar e fazer tudo outra vez, isso aqui. Então, na verdade, eu não preciso deletar tudo, né, mano? Mas eu quero deletar tudo aqui que eu quero fazer tudo de novo. Isso aqui tá muito zoado. Deixa eu ver o que tem aqui que pode zoar se eu desconstruir. Não, esses canos aqui não eram nem pra estar aqui mais. Pode tirar todos esses canos. Isso aqui tá antigão já, né? Ok. Isso aqui pode sair tudo. A tubulação, por enquanto, eu vou deixar. Deixa eu pôr pra remover aqui estruturas. Estruturas. Eu quero fazer isso aqui de um jeito que eu consiga copiar e levar pra outro lugar facilmente. Deixa eu abrir aqui. Ok, aqui é só aguardar. Vamos ver se eles finalizaram aqui essa área aqui lateral. Tá quase. Beleza. A subida não estressa aí de alguém, hein? Leonido, Leonido, ele é meio estressado, mano. Baixa moral. Por que o Leonido tá sempre estressado, hein, Leonido? Não sei o problema com a base. Todo mundo tá feliz. Isso aqui não precisa tirar, né? Isso aqui eu vou deixar. Fonte de petróleo eu não preciso remover. Aí, beleza. Agora a água tá chegando aqui numa temperatura que dá pra passar. Certo. Mas não vamos fazer isso aqui direito. Muito bagunçado. Fonte de petróleo. Por que que a fonte de petróleo não desconstruiu quando eu passei a régua pra desconstruir? Ok. Deixa ela aí. Então eu preciso de duas portas. Pode ser de ferro. Não tem problema. Pode não precisar nem ser... Oh, caramba, que besteira. Uma aqui e uma aqui. Pra dar o alicerce, né? Desconstruir aqui. E desconstruir aqui. Vamos fazer esse negócio do zero agora. Da maneira correta. Dá pra secar o chão? Será que eu consigo secar aqui? Eu não consegui também. Eu mando tudo lá pra baixo, tá? Pode ser que se eu abrir aqui e esse... Nossa, vai virar uma zona se eu abrir isso aqui e pingar aqui dentro. Se tivesse alguma coisa mais fria pra jogar aqui, eu jogaria. Mas se eu abrir aqui... Nossa, tá muito quente aqui embaixo. Tá 450 graus aqui, ó. Ok. Automação. Vai tudo pro saco também. Energia. Como é que tá a energia? Vai tudo pro saco também. Eu quero fazer tudo, zero tudo. Isso aqui. Não, 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 não. Brincadeira, brincadeira. Quase que eu fiz besteira. Aqui pode ficar. O que eu vou usar, pô? De jeito que tá aqui, eu vou usar. Vamos lá. O que a gente precisa em toda a fonte de petróleo? A gente precisa chegar nela rápido, né? Então, seria interessante, no layout já pronto, né? Numa blueprint já pronta de fonte de petróleo. Seria legal já deixar uma estação de lançamento. Já. Precisa ser perto dela, colada? Não precisa. Mas a gente tem que ter uma entrada. A gente tem que ter um lado pra soltar o material, né? Então, vai ser esse lado aqui. Eu vou usar... Bloco de malha? Não, vou usar portas. Nem ferrando eu vou usar bloco de malha, mas... Então, a gente precisa dessa... Altura aqui. Porta de ferro, pode ser. E outra porta aqui. Porque aqui a gente tem que fazer o glitch, né? Então, aqui tem que ficar o petróleo, pelo menos. Desse lado aqui. Aqui a gente tem que trabalhar com uma bomba. Então, tem que ter pelo menos... Quatro de altura aqui. Né? Tecnicamente, aqui a gente já tem um... Deixa eu ver. Aqui a gente já teria um glitch pronto já aqui. Aqui eu consigo secar, tá? Deixa eu ver. A altura aqui é essa, ó. Então, aqui pode ser bloco. Bloco adiabático. Pode ser de obsidiana. E a altura é essa aqui, ó. Certo? Então, vai pingar aqui. Se eu quiser fazer... Pra passar por aqui, ó. Deixar petróleo nessa área aqui, eu teria que fazer assim, né? Eu teria que fazer assim, porque aqui ia ficar o petróleo, ele nunca passaria dessa área aqui e escorreria sempre pra trás. Então, esse bloquinho aqui seria obrigatório, esse bloquinho aqui. Ok, essa aqui é a parte de baixo. Então, aqui vai ter só petróleo. Como é que tá o vulcão lá? Deu certo? Deu certo? Não sei porque que aconteceu isso aqui. Agora eu fiquei curioso. Caiu aqui, rocha máfica. Ela tá esquentando, ó. 12 toneladas. Mais 3 toneladas de rocha ígnea. Mais 5 toneladas de granito. Mais 14 toneladas de rocha máfica. E mais uma paulada ali de regolito. Eu não consegui ver a quantidade. Não dá pra ver que tá entrando na frente ali o negócio. Deixa eu prestar atenção nisso aqui. Ok, ok. Tecnicamente é isso aqui, ó. Tecnicamente é isso aqui. Só que a gente nunca consegue acessar a parte de cima por causa da altura da ponte de petróleo, né? Ok. É verdade. Ponte de petróleo. Se eu colocar... Um bloco aqui... Caramba, eu queria poder acessar essa parte superior aqui sem... Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar um pouco maior isso aqui. Fazer assim, ó. Não tem problema ser maior, não. O importante é ser funcional. Porque aqui eu quero... Uma escada... Eu quero... Quando eu for fazer isso aqui, eu quero poder construir de uma vez. Entendeu? Eu não quero ter que ficar indo construir e desconstruir. Este bloco vai sair. E este bloco vai sair. E este bloco vai sair. Eu quero um negócio que funcione. Eu quero saber. O resto. Certo? E se eu quiser deixar isso aqui do jeito que eu falei, já com um sistema já de estação de lançamento. Eu vou desconstruir isso aqui e isso aqui, ó. Desconstruir. Desconstruir. E desconstruir. Porque o duplicante tem que chegar o mais rápido possível nesse negócio aqui. Será que eu consigo secar aqui dentro agora? Secar aqui. Essa porta eu tranco. Essa porta eu tranco. Esta porta eu tranco. Esta porta eu tranco. Esta porta eu deixo aberto por enquanto. Esta eu tranco. E esta eu tranco. Então o meu ponto de entrada vai ser aqui, ó. Essa aqui é a ideia. Eu já ia assim, né? Confinado. Confinado por quê? Ah! Foi muito ninja. Se ficar tudo que está errado aqui. Caramba, dá para construir nessa altura? Eu achei que esse negócio tinha mais... Eu achei que esse negócio fosse mais alto. Ok. Aqui dentro eu quero trabalhar com duas bombas. De... Aço, né? Eu posso trabalhar com aço, mas eu quero trabalhar com aço. Aqui tem que ser aço. Pode ser que a temperatura... Fique muito alta. E eu quero evitar este tipo de coisa. Então aqui dentro a gente tem... Qual que é o problema de fazer dessa forma aqui? Liga essa bomba aí, pô. Ok. Aqui pode desconstruir. Aqui também. E a saída pode ser assim. Não tem problema não. E a saída pode ser assim. Aqui está desligado. Liga aqui. Meu amigo, você ainda não saiu daí. Aqui, mano. Eu pus para você colocar essa porta aqui no alto. Aqui. Não é possível. Não é possível. Aí dormiu de novo. Alto. Ah, ótimo. Ainda vai mijar lá na comida. Boa, obrigado, hein? Caramba, você é gente boa. Então essa porta aqui eu tranco. Essa porta aqui eu tranco também. E aí o negócio é aqui agora. É uma bomba de líquido. Pode ser de amálgama de ouro? Pode, mas eu quero de aço. Eu vou dar preferência. Na verdade eu não vou dar preferência. Eu vou botar a saída de cano para os dois lados. Porque eu não sei para onde vai estar isso aqui, né? Quando eu for usar. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar uma para cada lado. E aí eu só desconsidero a que eu não vou usar. E aqui é a entrada de líquido aqui também. Uma para cada lado. Entendeu? Aí assim eu consigo controlar. Então a energia vai vir daqui mesmo. E essa bomba vai ficar ligada enquanto tiver petróleo mesmo. Só que tem um pouquinho de etanol aqui, né? Ele está condensando agora ali. Eu não quero esse etanol aqui não. O etanol aqui embaixo. Ele vai me atrapalhar. Se ele condensar ele vai me atrapalhar. Ok. Vamos colocar aqui... Se eu jogar um pouco de nafta aqui. Ela vai tender a ficar acima do petróleo bruto. Porque ela é menos densa que o petróleo bruto. Aqui se eu deixar encher só de petróleo. Não tem problema. Se eu deixar cair nafta aqui. A nafta vai escorregar por cima e vai acabar vindo para cá. E eu não quero isso. Então aqui tem que ser só petróleo mesmo. Então esse troço aqui tem que ficar soltando petróleo até... A prioridade aqui é ao contrário. Desconstrói essa ponte. Desconstrói aqui. A prioridade aqui. Estava certo. Nossa, fiz mó besteira. Nossa... Ah não, está certo. Desculpa. Aqui é uma ponte grande. É que só não devia ter desconstruído a ponte, né? A ponte estava certa. A prioridade é primeiro para lá. E depois para cá. E vai levar para lá a água. Falar nisso eu tenho que ajeitar isso aqui, né? Ajeitar isso aqui. Caramba, ficou ainda aqui embaixo o etanol. Mas eu acho que eu consigo tirar com as bombas de gás. Eu preciso de alguma automação nessas bombas de gás. Vou colocar. Tem 80 toneladas de ferro. É só puxar quando a pressão estiver acima de 1 kg? Pode ser, né? Aqui não tem problema. Aqui deixa rolar. Opa! Uma coisa errada aqui. Claro que tem. Vou comprar esse cano aqui logo. Preciso tirar esse etanol daqui. Tem um baseador de garrafa fácil aqui. Será que eles entraram no vulcão? Tinha até esquecido do outro vulcão aqui. Não, ainda não. Mas está no vácuo aqui. Isso que importa. Já eles chegam lá. Ali não tem pressa não. Estou preocupado em fazer isso aqui. Eu quero começar a puxar petróleo. Esse aqui vai ser padrão. Fazer o cano. Está vendo? Esse que eu não quero. Deixa eu fazer aqui. Fazer um aqui. Engraziador de garrafa. Será que parou de jogar regolito já aqui? Como é que está a temperatura? 1.459. Não, está jogando ainda. Quando ficar acima de 1.450. Então ele ligou e deve estar vindo para cá o regolito agora de novo. Deve estar chegando. Olha lá, chegou agora. E aí quando ele ficar abaixo de 1.450. Ele desliga de novo. E assim vai. Para nunca ficar abaixo de 1.450. E endureceu porque caiu muito material de uma vez. Só tem 7 toneladas de rocha ígnea aqui. Ela vai aquecer. Até derreter. E tem mais coisa dentro dela. Se eu não me engano regolito. Rocha máfica. Na verdade eu acho que eu vou mudar isso aqui para acima de 1.500. Acho que fica mais seguro. Se estiver acima de 1.500 é melhor. Que aí eu consigo lidar melhor com essa temperatura aqui. Aqui 10 ciclos ele rompe de novo esse vulcão. E aqui está tudo certo. Essa bolha aqui não vai me atrapalhar em nada. Líquido. Etanol. Prioridade 10. Aqui ligar. Quando estiver acima. De 1.000. 1.000, né? 1.000 por bloco. Porque aí cada uma puxa 500. Então está certo. É isso mesmo. Ok. Aqui eu já posso ligar de novo. E a porcaria do etanol ficou aqui. Tá. Tem que tirar daqui agora esse dióxido de carbono. Tem muito. Acho que tem 8 quilos, mano. Deixa só eles ligarem aqui. Eu vou isolar essa parte. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que... Isso aqui tinha que ser um bloco para baixo. Tá vendo? Porque toda vez que parar de produzir o petróleo... Oh, mano. Tá de zoeira. Tranca essa porta aqui. Aqui eu tenho que pôr um esvaziador, né? Eu já tenho um gás aqui. Eu só preciso de mais um. Esvaziador de botijões. Aqui não precisa ser de aço. Pode ser de ferro. E aqui eu soltando hidrogênio, já era. Tá resolvido aqui. Ok. Como eu imaginei, travou aqui, né? Tem que... Colocar esse aqui para sair. Tem 9 quilos aqui de pressão. Acho que eu vou soltar aqui para cima mesmo. Colocar uma ponte de gás aqui. E outra aqui. E duas saídas de alta pressão. Acho que eu tenho que quebrar aqui, ó. Porque eu tenho mais saída branca lá na frente. Ela vai acabar puxando de volta isso aqui para trás. Então quebra aqui. Enquanto isso aqui estiver funcionando, isso aqui fica um airlock. Quando ele parar, quando ele encher e ele parar, esse airlock aqui vai... Por isso que eu falei que eu acho que eu tenho que descer isso aqui mais um bloco. É, mano. E esse vapor aí, velho? Aí, já azulou tudo o meu esquema. Tinha vapor aqui dentro? E agora? Como é que eu faço para tirar essa água daqui? Acho que eu tenho que secar aqui, ó. Só quero tirar a água daqui. O petróleo não tem problema. Caramba, quanta água tem aqui? É isso. Vai secar aí até acabar a água. Não estou nem aí. Ó, entrou petróleo bruto aqui, ó. Então agora o airlock está garantido. Meu Deus, não acaba essa água. Foi? Foi. Nice. Agora... Tá de sacanagem comigo. Caramba, o episódio inteiro é só para fazer isso aqui. Acho melhor secar aqui também, né? Aqui o airlock está feito. Enquanto tiver essa bolha de petróleo aqui, está garantido. Tem mais vapor aqui? Não, né? Ah, você está de sacanagem comigo. Deletou? Acho que deletou. Está mostrando que está pingando água aqui, mas é petróleo, né? Tem que trancar essa porta. Ah, não. Tem que trancar essa porta. Trancou. Aqui é hidrogênio. Temos dióxido de carbono e dióxido de carbono. Então entrando o hidrogênio aqui, o glitch está feito. Só o cidadão vir trazer aqui, é o César. Vamos, César. Todo mundo está na expectativa aí, te esperando. Esse etanol aqui vai me atrapalhar? Não vai. Não vai. Então a gente sabe que isso aqui vai vir para cá. Plano, ponte de líquido. Então, César. Todo mundo está esperando aí. Mas de que está inacessível. Ah, sabia. Hidrogênio. Ok. Hidrogênio. Putz, ficou hidrogênio em cima e embaixo. Vou ter que trazer uma garrafa agora de dióxido. Não sei o que aconteceu. Mas é isso. Está pronto. Deu o trabalhinho, mas eu tinha que refazer isso aqui. Estava muito ruim do jeito que estava, mano. Com o bloco permeável. O bloco permeável é uma situação muito específica. Tarefa atual, tem que ver aquele outro vulcão lá, né? Porque na semana que vem a gente começa a cozinhar a petróleo aqui, ó. Dormente, beleza. Dormente, beleza. Ótimo, ele está dormente. Acho que eles não alcançam. Alcança, porque eles conseguem abrir a porta aqui andando. Então eles alcançam aqui, sim. Volta lá. Dióxido de carbono e hidrogênio. Ok. Perfeito. Tem um alerta amarelo tocando ainda aqui. O que é? Ah, esvaziador de garrafa. Quase ciclo mil e cem. E eu acho que é isso aqui que eu preciso, ó. É isso aqui. Ele já vem com o airlock embutido. Como é que está aqui dentro? Dióxido... Deixa eu inverter isso aqui para deixar no vácuo. Entrando no vácuo aqui, a gente liga de volta. Vai até que rápido. Aí que eu confinado, né? Ambiente pequeno. E agora aqui eu vou criar uma nova blueprint. Que vai pegar isso aqui tudo. Certo? Ponte de petróleo. Vai estar disponível nas minhas blueprint. Começou a puxar já o petróleo. Está indo para lá. Daqui ele vem para cá. E aqui eu tenho que refazer essa parte aqui, né? Que deu ruim aqui. É, mas isso aqui eu faço depois. Isso aqui é só jogar o petróleo bruto, nafta, petróleo e super resfriante. Qualquer outro líquido aqui. Isso pode ser super resfriante. Eu tenho bastante. Não. Não. Começando a perder... Gare natural, pô. Aí. Certo? Pronto. Aqui agora, toda vez que estiver acima de um quilo, ele liga. Ok. E agora vamos colar essa blueprint onde interessa. Demora para fazer aqui, né? O importante é estar no vácuo. É aqui, ó. Será que cabe aqui, mano? Vou descobrir agora. Usar a blueprint. Blueprint. Exatamente aqui, ó. Qual que é o problema aqui? Nenhum. Eu não vou ter acesso à parte de cima. Eles só chegam aqui através da tubulação com o traje grande. Então, aqui tá certo. É isso mesmo. Aqui eles conseguem construir por aqui, ó. Por essa lateral. Vão ter acesso a toda essa área aqui. Beleza. Isso aqui é uma delas, né? A outra tá aqui em cima, mas essa aqui, como eu falei, eu vou ignorar ela. Esse reservatório de petróleo. O outro tá aqui embaixo. Aí, ó. Tá vendo? Uh, mano. Essa porcaria desses blocos aqui tá me zoando tudo. Eu vou refazer esse aqui também. Mas deixa pra quando eu não estiver gravando. Aqui o mais importante é fazer essa outra aqui pra gente começar a tirar petróleo daqui. Armazenar esse petróleo. E mandar pro... Pra esse vulcão aqui pra ele fazer o servicinho sujo. Beleza? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou depois arrumar isso aqui também. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho